Uma grande multidão, estou continuando aqui, estou aqui no cenário, atrás do meu grande multidão, esse foi o local onde foi usado para a última ceia e também onde desceu o pentecoste da igreja. Na verdade, dos países originais, restam apenas três. Essas duas do canto de lá e esta parede de cá. Como tem vários movimentos de ocupação aqui, os romanos, os otomanos, vários tipos de dinastias muçulmanas, muita coisa, a igreja católica com os cruzados, com os cruzados. Então, é uma sala muito escutada por esse local. Pisar aqui hoje é como pisar na história, voltar. Essas vidas aí, não é da época, não são da época, são construções mais depois de Jesus. No tempo de Jesus, era um local onde as pessoas se reuniram para ter momentos aqui de ceia até pousar. Era um local, um local reservado. Por isso que Jesus não dá lugar. No ano setenta, quando Tito entrou aqui, ele preservou, não destruiu esse lugar aqui. Mas depois de Tito, que era humano, outros impérios vieram. E houve modificações. Aqui já foi escrita, aqui já foi tempo. Hoje é uma sala do universal, onde a Unesco e o governo Israel interpretou para todo mundo. Mas continua sendo um local maravilhoso. Agora, vamos entender aqui uma coisa. Embaixo do cenário está o rumo do rei Davi. Quando Jesus mandou escolher esse lugar para fazer a Santa Ceia, ele sabia que o margem estava aqui no rumo do rei Davi. E o rumo do rei Davi, embora as controvérsias, seria outra aula. Todo indica que seja aqui. Algumas dicas bíblicas e alguns achados arqueológicos. Então, se foi isso a verdade, Jesus fez um ato profético. Porque ele era o Davi de Deus. E agora se abençoe o rei do Davi a terra. O Davi vivo, sendo o Davi morto. O Davi rei de Deus. O Davi vindo da terra. Em sete e dezessete, um empunhado neste lugar. E tal como Eva recebeu o fôlego de vida lá no Hélio, aqui Deus sopra o fôlego de vida na igreja, fazendo ela expandir por todo o mundo. Em último lugar, aqui que foi derramado línguas como de fogo. Vem que foi nesse lugar, línguas como de fogo. E aqui dentro, eles falavam em outras línguas. Línguas estranhas, línguas do sangue. Mas lá fora, quando ele sai ali, quando ele sai bem ali, ele prega a multidão. E aí ele fala na língua das nações que estavam aqui. É glossolalia e sinalalia. Glossolalia, a língua de Deus. E sinalalia, a língua dos homens. E aqui, povos de todo mundo ouviu Pedro falar, empregar no línguas estranhas, a língua deles. Ou seja, foi a primeira conferência internacional para as nações. E isso aconteceu até os dias de hoje. Desta pequena sala, cento e milhões de pessoas que incendiaram o mundo. Uma época que não tinha jornal, que não tinha globalização, que não tinha internet. Algo foi tão poderoso, olha aí, povos do mundo inteiro. E isso aqui ganha. Vendo a Disneylândia, ganhando o velho de carreiro, ganhando de mérito, ganhando tudo. Porque foi o morrer do céu na terra. Algo praticamente esquecido. E olha, depois de dois mil anos, vai continuar assim. Meu Deus. É isso aí. Deus abençoe.